E eu não vou começar a falar aqui não de família não, porque senão daqui a pouco eu vou começar a acabar com todo mundo e eu tô pedindo a Deus pra essas coisas que me fez muito mal, eu parar de tá trazendo aqui, de tá trazendo pra minha vida, de tá trazendo pra vocês eu gosto de falar de forma resumida que é pra vocês saberem da minha vida já que todo mundo tá chegando aqui, é pra saber de onde eu vim, de que buraco eu saí, de como é que eu sou uma cancelada que deu bom na vida é Deus, tudo aqui na minha vida é Deus, não foi família, não foi só internet, não foi não, tudo teve que ter Deus primeiro pra depois eu ter equilíbrio, pra eu me curar de tudo que fizeram comigo, pra eu ter emocional, ter equilíbrio de novo e entender tudo bem direito e entender que foi Deus que fez na minha vida, pra eu tá com essa família construída aqui que Deus sabia que a minha não prestava, botou aqui, montou uma minha, que é troncha também, mas me deu uma família que me escutasse, que me ouvisse, que fosse por amor, que essa família que apareceu porque isso também deixa eu ver bem, mas me deu bom, então aqui dentro das outras protestas, eu vou te daruldade pra você... o bin suitостоatable tem nele de vida